verdade se chover esse serviço paliativo aqui foi perdido aqui nossos políticos que foram eleitos para ajudar a população carente tanto da zona urbana como zona rural tinham de olhar mais com carinho com atenção para a população a necessidade do povo humilde da zona rural precisando da ajuda dos políticos eles sabem que no inverno toda estrada fica ruim ele simplesmente esquece a população olha a situação dessa estrada o povo sofrendo cavando juntando pisar pedra colocando na estrada para ele se consegue chegar em casa é uma situação lamentável é uma vergonha os políticos da nossa região os vereadores nosso prefeito secretário de obra ficam simplesmente sentado em seus gabinetes suas cadeiras suas patronas confortável e esquece da população vejam a situação venha prefeito ver essa situação venha os vereadores de codó venha olhar hoje você não vem não esse inverno você não vem não mas daqui dois anos todos vocês vêm não é só o prefeito que é culpado não os vereadores também os vereadores foram eleitos para cobrar para fiscalizar o prefeito só tinha de executar mas se ninguém cobra como é que ele vai executar vai simplesmente virar as costas esquecer olha a situação desse cidadão só rio só rio trabalhando sol quente em plena dez horas da manhã terça-feira da semana santa podendo estar com a sua família em casa ou tentando trabalhar para ganhar mais um pão de cada dia conquistar uma diária de 40 50 reais sustentar sua família não tá tentando ajeitar a estrada que o era de obrigação era não é de obrigação no município olha aqui ó a mudança carro do rapaz já atolou não consegue mais sair nem do lugar esse pode uma criança ali no meio do lamaceiro isso é justo olha aqui ó e aí ó picarede roçadeira pares carro de mão população sofrendo e aí e aí Obrigado.